E aí, companheiro! Opa, rapaz! Senta aí, senta aí! Quanto tempo, rapaz? Como é que são as novas aí? Nossa infância, adolescência, né rapaz? A gente estudou juntos, né? E aí, tá fazendo o que da vida agora? Há mais de 20 anos que eu não vejo você, rapaz. Há mais de 20 anos que eu não vejo você, rapaz. O que tu tá fazendo agora da vida? Eu sou engenheiro civil, cara. Engenheiro civil, rapaz? Parabéns, rapaz. Trabalho doido aí mexendo com construção de... Mas é bom, né rapaz? Financeiramente também é legal, né? Construção de casa, passamento aí. Sou engenheiro. E você, cara, o que é? Rapaz, eu virei padre. Que maravilha, rapaz. Sabia não, cara? Virei padre. Olha aí. Sou fiel. Que bom, rapaz. É bom, é bom, é bom demais. Que maravilha. E essa criancinha é sua vizinha aqui? Não, esse aqui é minha filha, rapaz. Minha filha. Sua filha? Minha filhinha. Mas você não é padre? Eu sou padre. Ué? Você não é padre? E essa é sua filha? É minha filha. Então você largou a batina? Eu não larguei a batina não, rapaz. Eu levantei ela. Vixe! Ave Maria. Eu levantei ela, rapaz. uteada, rapaz. Sois filha... Última, tá? Quem né?